Aí, acho que foi no primeiro mês, segundo mês, eu fui no churrasco dos pequenos. Uau! Cara, eu vi só gente igual eu! Você nem acreditava? Eu nem acreditava, falei, cara! E os desafios, geralmente, das pessoas, é meio incomum, assim? É meio parecido os desafios que as pessoas nessa comunidade têm, assim? Sim, a gente tem a dificuldade, vamos supor, assim, de pegar algo no alto. Tem alguns que não conseguem subir numa poltrona dessa, porque são menores que a gente. Tem alguns que não conseguem, às vezes, até pentear o cabelo. Às vezes, tem uns que não conseguem roupa. Tem que ser adaptado. Sandália, tipo, essa sandália é minha infantil. Entendi. Então, assim, mas eu nunca olhei pra mim com um ar, tipo, ai, meu Deus, eu não vou conseguir ir por conta do meu tamanho. Nunca. Não foi um empecilho. Não. Tá, mas, por exemplo, além dessa parte física, tipo, de alcançar as coisas, assim, o que que pega realmente pra ti, assim, que te desafia mesmo? O que que é o desafio dessa estatura, do danismo em si? Além, óbvio, de... Ah, eu consigo alcançar aqui. O que que pra ti mais te desafiou? Vamos... Olha, a gestação é diferente. É uma gestação de risco. A gente vai chegar ainda nessa parte. Sim. É você olhar pra você no meio de muitas pessoas iguais e só você ser diferente. Ah, então os piores desafios nem é físicos. Pra mim nunca foi físico. Uau, isso aqui. Ah, cara, se você ver os ônibus que eu pegava, a porta do ônibus batia aqui, ó. Tem lugar que eu vou em médico, com a maca, bate aqui. E eles ficam assim todo mundo e falam, calma, não, tá, beleza, vamos. Faz banquinho aí, pega, faz um pezinho, um marco, sobe, eu dou uma carreira, subo, não tem problema. Acho que o maior desafio é daquelas pessoas se aceitar. Uau. E isso eu nunca olhei pra mim assim de um jeito... Claro, tem uns momentos que eu falei da adolescência, mas quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu sempre gostei de chamar atenção. Sempre gostei de aparecer. Então, cada lugar que eu ia, se as pessoas ficavam me olhando, pra mim não me importava. Eu quero mesmo que olhe pra mim mesmo. Se é pra chamar atenção, eu vou chamar atenção pro completo. Não ficar me escondendo. Sim. Então, eu acho que o grande desafio, fora o físico, vamos dizer, é a pessoa se sentir bem com ela mesma. Com o corpo que ela tem, com a estatura que ela tem. O aceitar, né? O aceitar, porque tem muitos pequenos hoje que não saem de casa por conta que não se aceita. Uau. Esse é o processo mais duro. Esse é o processo mais delicado. Da pessoa sair pra fora, na sociedade, e vai ter gente que vai te rotular, vai ter gente que vai tirar sarro de você. Vai ter gente que vai te menosprezar. Vai ter gente que vai fazer acepção por conta do seu tamanho. Achar que você não consegue, que você não tem capacidade, que você não tem voz, que você não tem beleza, por conta do seu tamanho. E quando você começou a produzir esse conteúdo na internet, a internet a gente sabe que é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que muitas pessoas vão admirar o seu trabalho, vão ter outras inúmeras que vão criticar. Independente do que você faça, mesmo a gente falando aqui de educação, trazendo pessoas pra falar de coisas boas e tudo mais. Cara, a gente é apedrejado o tempo inteiro. O tempo todo. Então, acredito que com você não tenha sido diferente. Você recebeu muitas críticas nesse sentido? Muitas piadas? Nossa, até hoje. Muitas. Eu passei por muitos momentos muito difíceis, doloridos da minha vida. Eu casei, morrei na casa da minha sogra, fui morar na casa de aluguel, o Marcos entrou na TV, fomos presenteados com uma casa. Com o casamento, com o carro, então a gente se tornou os pequenos mais famosos do Brasil. E com isso, com muito carinho, mas veio também as críticas. Chegou um certo momento também que a gente meio que se perdeu, porque eu fiquei famosa, eu conquistei aquilo que eu queria muito, da noite pro dia. Eu não fui preparada pra isso. E aí, quando chega... Quando chega, você fica... E aí, Brasil? Então, teve um momento da minha vida que eu recebi muita crítica por conta disso também. Estão se achando, não era nada. Se não fosse fulano, você não estaria aí. Se não fosse ciclano, você não estaria aí. Mas as pessoas não sabem que a gente tá lá por conta de uma escolha, por conta de talento. Tem a sua participação também. Tem a minha participação. Não é de graça. Não, ninguém caiu do céu. Não tô lá, o Marcos não tá lá, porque ele é lindo, bonitinho, tem as costas lá. Larga, tem alguém aí por trás. Não, porque tem talento. Porque se você não tiver talento, você não fica lá.